Cuidar da alimentação dos pets é fundamental para a saúde e o bem-estar do seu animalzinho. O alimento mais recomendado é a ração, que contém todos os nutrientes que o seu amiguinho precisa para ter uma alimentação balanceada. Mas, você sabe qual é a melhor ração para o seu pet? Vem comigo que nós vamos descobrir! Um cão de porte pequeno precisa de uma quantidade de nutrientes diferente de um cão de porte médio ou grande. Cães filhotes e cães adultos também se diferenciam na questão da necessidade nutricional. Em relação aos gatos, as rações contribuem diretamente para a saúde do animal, ajudando na aquisição de pelos macios e prevenção de problemas urinários na velhice. E por isso, é importante estar atento na hora de escolher o melhor alimento. O proprietário de uma loja de suprimentos para animais de estimação em videira, Taviano Dalgali, explica a diferença entre os tipos de ração indicadas para cães e gatos. As rações são a melhor opção de alimento para animais, pois são balanceadas de acordo com o que o animalzinho precisa. Existem rações para filhotes, existem rações medicamentosas para aquele cãozinho que tem algum problema de saúde, existem rações de raça específicas, onde desenvolve melhor a raça. E cada ração é feita de acordo com a necessidade do seu animal. Então, o tamanho do grão que existe de acordo com a mordedura do animal, de acordo com a dentição, ele também, a ração também, lembrando que serve para retirar o tártaro do dente. Então, todo tipo de ração, ela tem uma funcionabilidade. Automaticamente, rações de raça vai desenvolver melhor a raça. Ração medicamentosa vai fazer com que o seu animalzinho tenha uma cura melhor da doença. Mas, não precisa gastar tanto para ter um animal bonito, saudável. Existem vários tipos de rações no mercado. Existem orgânicas também, existem rações prêmio especial e todas as rações cães e gatos. E lembre-se, conte sempre com a ajuda de profissionais para fazer a sua escolha. Para o RPB Notícias, Juliana Gomes.